E agora vamos de momento esotérico, com a dupla que anima o nosso ver mais toda semana, os queridos Betty e Steve Nilsson. É a hora do Pato Rir! Boa tarde! No momento esotérico de hoje temos o sonho de chuzada do bairro Belvedere, que falou Betty. Eu sonhei que eu pegava impulso, dava um pulo e ia parar em Chassin. Olha que curioso, né? O impulso parava em Chassin. Olha só, gente, como não existe coincidência no cosmos. Chassin, que é uma cidade que tem 27 mil habitantes aproximadamente, mas você sabia que existem exatamente 27 mil espécies de peixe no mundo? Steve Nilsson. Fala um peixe pra mim. Tilápia. Outro peixe. Salmão. Outro peixe. Sereia. Outro peixe. Peixe cofre. Já ouviu falar? Existe. Gente, pega o cofre. O cofre que é aquele lugar que existe pra você guardar dinheiro. Muita gente não faz isso, mas deveria. Então, assim, Zussara, pra mim é muito claro que esse seu sonho vem a indicar pra você que você precisa aprender a economizar, senão você vai acabar sem presente de Natal, minha filha. Então, muito cuidado com as compras por impulso, né? Não precisa ser isso assim, em qualquer lugar. Então, economize e passe um Natal lindo. Fui. Adorei! Economize e passe um Natal lindo. Amém. Amém. Amém.